Um jogo que define o campeão regional. 88 anos de rivalidade. Duas torcidas capazes de tudo por suas cores. Uma campanha pela paz. Paz, torcida de todos. Nas ruas, nas redes sociais. O Branco da Paz substituiu as cores dos rivais. Uma campanha do jornal esportivo mais popular do estado, que mudou sua cara para o dia do jogo. Vestiu os craques das duas equipes. Arrecadou dinheiro para um hospital. E fez o clássico mais pacífico em muitos anos. Um jornal cada vez mais próximo da sua cidade e seu leitor. Tribuna. Mais perto de você.